Olha lá, esses dois meninos começaram com Farra, Ping e Foguete, e esse foguete subiu, ó. As luzes tão piscando, Juque e Boxe tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só Farra, Ping e Foguete. As luzes tão piscando, Juque e Boxe tocando, Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. A dupla hoje mais tocada, mais executada em todo o nosso Brasil, nossas faculdades, nossas repúblicas, com eles, aqui, Bruno e Barreto. No meio do povo, hoje eu tô valendo mais que ouro, E elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo, Eu quero é rolo, o de inverno no meio do povo. Satisfação imensa lá de vocês, dois meninos jovens ainda, dois talentos da música sertaneja, aquela música sertaneja mesmo, aquela voz pesada, que a galera gosta de dançar, o sanfoneiro. Então a gente fica feliz de ver que vocês vêm trazendo, mantendo a raiz, e o principal, com muita novidade no mercado, no nosso mercado sertanejo. É isso aí, primeiramente, boa noite a todos aí. É um prazer pra gente estar aqui hoje cantando. E a gente sempre gosta de fazer shows quando tem rodeio, né, porque é a galera que abraça a música do Bruno e Barreto mesmo, é o público mais fiel, a galera do Chapéu. A gente tá feliz demais e lançando cada vez mais moda nova pra galera aí. Bom, moda nova, você deve ter já umas trocentes guardadas ali no baú, vamos soldando aos poucos, né. Mas essa música, essa moda de vocês agora, 40 graus de amor, realmente ficou muito boa. Tá tudo bagunçado, que tá doendo, coração quebrado, 40 graus de amor, febre de apaixonado. Ficou muito boa, é uma música, ela é uma romântica, mas é um modão ali pra galera que, o pessoal que abraçou a gente gosta do rolo aí, da farra, do piseiro, de bater nas porta-malas, nas caminhonetes, aquele piseiro louco. Então a gente agora colocou o modão também, porque a galera gosta também de tomar um, escutando o modão, então o Bruno Barreto veio agora nessa linha aí, mas agora pro final do ano a gente já vai soltar outra piseiro aí pra galera. Então a gente tá com um DVD novo aí trabalhando, um DVD que a gente gravou em Londrina, e tem muita moda boa ainda pra gente trabalhar desse DVD, eu tenho certeza que a galera vai gostar. Com vocês, Bruno e Barreto. Valeu! Música Música Música